Uma nova disciplina em escolas de Portugal agradou pais, alunos e professores. As aulas são fora da sala e sobre duas rodas. Encontrar o equilíbrio, se acostumar com o balanço, dividir e respeitar o espaço do outro. Bicicleta é diversão, meio de transporte, atividade física, mas pode ser muito mais. É como andar de bicicleta, a gente nunca esquece. Com certeza você já ouviu essa expressão alguma vez na vida. E que tal aprender a pedalar na escola? Esse é o objetivo do governo português. E a lição já está começando a ser ensinada em algumas escolas do país. O projeto piloto acontece em 24 escolas portuguesas. Essa tem alunos dos 3 aos 10 anos e foi a primeira a receber as aulas. E o resultado não poderia ser melhor. Segundo a diretora Helena Pereira, o desempenho dos alunos melhorou em todas as matérias. O facto delas poderem participar nestas atividades ao ar livre, depois vai ter repercussões positivas de aumentar a capacidade de foco e de concentração. Outra lição importante, lembra o professor Luís Saldanha, são as regras para circular nas ruas. Tentamos que eles se preparem para aquilo que é o cotidiano, as manobras, andar na estrada com outros carros, conhecer regras de trânsito e terem uma condição tão bem defensiva. O governo pretende aumentar as ciclovias em todo o país e até proibir, a partir de julho, a circulação de carros no centro histórico de Lisboa. O objetivo é tornar a região turística livre da emissão de gases poluentes. É melhor andar de bicicleta porque fazemos exercício e não polui o meio ambiente. Legenda Adriana Zanotto